e eu de bicicleta na city e aí ó devagar e quanto tempo que eu não ando de bicicleta gente vamos lá segura barco eh segura barco de bicicleta eh bicicleta 4 lugar eh 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 bicicleta 4 lugar aqui não é fácil gente ih 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 vamos subir, já cansei, não tenho mais outro pique, oba, 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 vambora, 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 vambora Eita, estamos aí no espaço, pessoal do Cicóbica de Mork Olha o cara aqui, pedalando Veterano de bike, uma bike em quatro lugares Olha aí gente, caminhando com o chão cheio Me fazem pedalar, estou cansado Não é fácil rapaziada Não é fácil Vai Aê gente Queimando o pneu, povo Vamos parar Mostrar aqui Cansei Cansei Dei uma volta na quadra Segura o barco Opa, 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 opa Quase carimbo aqui Obrigado cara Legal o que você inventou aqui Olha gente Vamos pedalar na saúde Isso aí, isso aí, vamos pedalar Vamos pedalar Isso aí, pedalar em quatro Cansei gente, cansei mesmo Mas foi bem legal, bem legal mesmo Tchau Legal Legal